Na beira da lagoa que a cuca vai gelar, tá nervoso, vai pescar, fica frio não... Tá aí minha gente, agora faltando 23 minutos para as 11 horas da manhã, 23 para as 11 é o nosso programa show da manhã. Quero mandar um abraço aí aos nossos ouvintes, ligadinhos com a gente. Marlene Vergara, como é que tá? Tudo bem? Lá na Colônia São Manuel, também a Inara Silva, ligadinha com a gente. Elessi Winker, também a Gessi Dutra no Passo dos Oliveiras, nosso amigo Adolfo Radig, lá na Vila Radig. Ele disse que é Vila Radig, né? É na Vila Nova, vamos deixar lá a Vila Radig, né? Ele é o prefeito, né? Meu amigo Xuanarai, um grande abraço aí Adolfo Radig. Daqui um pouquinho a gente roda a tua música aí, certo? Hoje, curiosidades do Rio Grande, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Que, infelizmente, não se vê mais quase nela. Mas que é da história dos nossos gaúchos, do nosso Rio Grande do Sul. Cemitério de Campanha. É, vamos falar hoje, né? Sobre o cemitério de campanha. Inclusive, tem uma poesia do Jaime Caetano Brown que fala muito sobre esse assunto. Nós vamos falar hoje no nosso Curiosidades do Rio Grande. Mas, como havíamos anunciado, né? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios. E você vai conferir aí, juntamente com a nossa página no Facebook, online. E também vai conferir com a gente no YouTube, Rádio Cultura AM Canguçu. Dr. Claudio Mar Pereira Cunha, nosso colega aqui da rádio, que todas as segundas-feiras, às 11 horas e 30 minutos, tem o seu programa de Direito e Cidadania. E hoje ele vem para um espaço diferente, que é o nosso show da manhã. E nós o convidamos e, prontamente, ele está aqui com a gente. E desejamos boas-vindas nesta manhã de sexta-feira. E um bom dia, Dr. Claudio Mar. Muito bom dia, meu estimado e sempre amigo Mauro Domingues. Bom dia, Fonseca. Um bom dia na pessoa do Geraldo Danemberg e a toda a equipe da nossa Rádio Cultura. Bom dia aos nossos ouvintes, as pessoas que tu estavas mencionando aí. Um grande abraço ao meu amigo Adolfo Hattke, o Xanarai. Uma pessoa maravilhosa, que a gente quer muito bem. Um grande abraço a ele e a todos os seus. E estamos aqui, Mauro, totalmente à tua disposição para abordarmos os temas propostos. Não sem antes de dizer da minha gratidão pela atenção que tu tens comigo de longa data, mas, especialmente, depois que me tornei colega aqui na Rádio Cultura, quando tu faz a divulgação do nosso programa, Direito de Cidadania, referências, postagens, comentários, curtidas. E, além das menções, durante a tua programação na semana, fazendo chamadas para as nossas entrevistas, os nossos encontros de todas as segundas-feiras, das 11h30 ao meio-dia, aqui na Cultura. Merece, doutor. E nós estamos, nesta manhã, há dois dias do Dia das Mães. E, quando fiz o convite, eu propus esse tema, que é algo abrangente, que nós temos, o ser humano tem nela aquele algo maravilhoso, como tem uma frase, uma frase não, é um pequeno poema que diz assim, Mãe, palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só criar, ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos gerados ou criados. Então, são tantos e tantos significados dessa palavra, doutor. E hoje, a proposta, assim que eu tinha no programa, eu fiz o convite, prontamente, o senhor está aqui conosco. É, quis o destino, Mauro e ouvintes, que nos últimos 20 anos eu assumisse a condição de pai e de mãe dos meus dois filhos menores. Menores no sentido de menos idade, ambos são maiores de idade hoje, o Henrico Salvatore e a Amanda Beatriz. eu falo isso como testemunho de vida, de abnegação e de fé. Eu sou um homem de muita fé, Mauro. E como eu falei, o destino me reservou ficar com a Amanda com 11 meses e meio de vida, não tinha um ano, e com o Henrico com 3 anos e 3 meses. Quando a mãezinha deles partiu, com 38 anos de idade. foi a fé, foi o amor e a misericórdia divinas que me permitiram assumir concomitantemente o papel de pai, o papel de mãe. e experimentar um pouco, um pouco, talvez muito pouco, do que é realmente ser mãe. Já disse um pensador, não recordo o nome agora, que o único amor terrenal que chega mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe pelos seus filhos. isso é uma frase muito forte. Se nós levarmos em conta que Deus, na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo são, é, a fonte inesgotável do amor puro por nós, seres humanos, e se existe de forma terrenal uma figura que os filósofos aproximam a intensidade do amor que sente a esse amor que vem de Deus, é porque realmente é um amor de grande significado. Eu ainda tenho a minha mãe, doente, cega, hemiplégica, mas tenho e sinto um prazer enorme quando chego até ela e posso lhe pedir a bênção e a beijá-la, abraçá-la, segurar as suas mãozinhas trêmulas, afagá-la, naquela tentativa de dizer sem falar, mãe, muito obrigado pela vida, mãe, muito obrigado pelas noites indormidas, mãe, muito obrigado por ter quase sacrificado a tua vida para garantir a minha vida, mãe, eu estou aqui, ah, tu está sentado, senta, vamos tomar um mate, e aí eu lembro do Odilon Ramos, não, um mate com a mamãe, uma poesia maravilhosa, Mauro, tu não tem mais a tua mãe, uma pessoa com quem eu convivi durante muito tempo, uma cozinheira, chefe de primeiríssima categoria, que colocava amor na arte que ela desempenhava, sempre sorridente, amiga da gente, e eu tenho certeza que onde ela se encontra, e espero que ambas que eu me referi, a mãe dos meus filhos, Henrique e Amanda e a tua, estejam hoje gozando do descanso nas hostes celestiais superiores, a tua mãe talvez cozinhando para os anjos e a mãe dos meus filhos ajudando, porque também adorava a maestria da culinária. Pois, doutor, todas as vezes que eu lembro da minha mãe, quando eu arrisco mexer nas panelas em casa, eu tenho ela ali do meu lado. uma das coisas boas que eu aprendi foi com ela, na lida da culinária, que ela era uma mestre. Sim. E talvez aquela falta que eu sento dela, todas as vezes que eu me aproximo do fogão para fazer alguma coisa, eu lembro que ela está ali junto de mim. É, e com certeza, hoje, até a própria ciência, consegue nos apontar, Mauro e Fonseca, de uma forma bem convincente de que a morte não é o fim. A morte é uma troca de dimensão. Nós somos um ente espiritual numa experiência física. e quando termina a nossa caminhada aqui na terra, nós voltamos à condição de entes espirituais. A existência que antes de nós nascermos já existia a essência espiritual, ela não morre. Ela simplesmente termina a experiência física e volta à experiência, a experiência não, a condição espiritual. Então, não há dúvidas de que as mãezinhas que hoje não se encontram mais fisicamente junto com seus filhos, não interessa a idade dos filhos, nem a idade em que partiram. Nessas datas, como o caso o dia das mães, as suas essências espirituais ficam bastante ativas vibrando num amor sem limites. Por que sem limites? Porque é um amor etéreo, um amor que não tem a barreira física, um amor que transcende, um amor que transita no mundo espiritual e no mundo físico sem qualquer limites físicos ou materiais. Então, essas datas são realmente muito importantes para que a gente possa lembrar das nossas mãezinhas que já partiram e acarinhar aquelas que ainda estão conosco. Lembrando do que eu disse inicialmente, que o pensador falou, elas representam o mais próximo que o ser humano pode chegar do amor de Deus. Sim, um filho contemplando o céu com a sua mãe ao lado disse mulher tem o brilho de uma estrela no olhar, mas você, mamãe, a senhora tem uma constelação inteira. E é verdade. É verdade. O papel da mãe desde a concepção até o momento em que vê o seu filho já criado, se torna avó, bisavó muitas vezes, às vezes até tataravó, conforme a natureza, é um papel muito interessante e que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Esses dias, esses dias não, fazemos dois anos que no dia das mães eu vi uma postagem muito triste, e não esqueci. No dia das mães, essa pessoa que postou recebeu a visita de, se não me falha a memória, entre filhos e netos, oito pessoas. E ela tirou uma foto. nessa foto, nessa foto, aparecia ela sozinha, assim, sozinha, nesse sentido, e na volta todos com o aparelho celular na mão, lidando com o celular, e não dando nenhuma atenção a ela, que seria o centro das atenções naquele dia. O teor da postagem dizia, mais ou menos, assim, as visitas de meus filhos e netos nos dias das mães não afastaram a minha solidão. Aquilo me tocou de maneira bastante profunda, porque eu vi a importância da mãe ser substituída por um traste que realmente é muito útil na sociedade moderna, mas que jamais pode substituir a importância de quem te gerou, a importância de quem te criou, a importância de quem te educou, te mostrou como dar os primeiros passos, como ser um cidadão na sociedade, em muitos casos, na grande maioria, graças a Deus, como ser um cristão, como se portar diante do próximo, não vai ser esse pedaço de plástico com alguns metais que vai fazer às vezes de uma mãe. Então, no dia das mães, vão visitar as suas mães e, pelo menos, por algumas horas, desliguem esses aparelhos e fiquem agarrando os cabelos da sua mãe, acariciando a face de sua mãe, segurando as mãozinhas dela e dizendo uma coisa que eu acho maravilhosa. maravilhosa. Eu sinto muito pelas vezes que não fiz isso. Me perdoa, mãe. Eu te amo e te agradeço de todo o coração por tudo quanto fizestes por mim. Essa é a oração do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e agradeço. Diga isso para sua mãe e você estará entregando o que de melhor você tem dentro de si a parte crística que é o mais lindo do ser humano o que é de divino que nós carregamos dentro do nosso eu interior como uma oferta de gratidão a esse ser que ainda temos e se não a temos vamos fazer a mesma oração dirigindo a nossa vibração ao plano em que a nossa mãe que não esteja mais aqui mas que está do outro lado no outro plano no plano espiritual já que voltou a condição de ser espiritual depois da sua experiência física lindo doutor e gostaríamos de estar aqui conversando mais e mais mas o relógio no chão não sempre né temos o nosso espaço mas foi um prazer muito grande recebê-lo aqui e olha as mensagens que estamos recebendo aqui foi a cada dia né a audiência da radicultura muito grande mas pessoas aqui mandando mensagens esta última aqui eu fui mãe de seis filhos criei sozinha e tenho muito orgulho dos meus filhos graças a Deus parabéns doutor Cláudio Mar pelas lindas palavras que você está nos dizendo mas é amor incondicional com certeza muito obrigado doutor Cláudio Mar por sua presença em nosso programa estaremos em outras oportunidades conversando aqui na nossa rádio e dizendo que sempre estamos aqui né com essa disposição de sempre que a nossa emissora tem que os nossos programas tem de levar o melhor para a nossa comunidade obrigado pela sua presença a gratidão é um dos sentimentos melhores que o ser humano pode externar é um sentimento divino até porque decorre do amor da fraternidade e da fé e é esse sentimento de gratidão que eu quero deixar contigo Mauro pela pessoa que tu és por integrares essa equipe maravilhosa por me permitirem esse acolhimento que eu tive a partir do dia 5 de setembro do ano passado aqui com vocês eu me sinto muito bem acolhido gratidão pelo convite realizado para participar do teu programa hoje não como ouvinte como sempre eu faço não neste programa em todos os programas da Rádio Cultura inclusive naquele que tu fizeste com o Kael que foi maravilhoso estarei sempre à disposição e termino com uma frase rogando a Deus no seu infinito amor e misericórdia que ilumine e fortaleça todas as mães biológicas ou de criação que é um amor muito lindo também muito lindo é uma opção que a pessoa faz de criar o filho de uma outra pessoa e aquelas que não estão aqui que Deus permita que os anjos delas zelem assim como elas zelaram os seus anjos seus filhos aqui na terra um grande abraço um feliz dia das mães e muito obrigado pelo espaço pela gentileza do convite e pelo acolhimento maravilhoso de sempre um grande abraço merece sempre doutor 11 horas e 3 minutos deixo essa mensagem para vocês The Fibers Mãe a vida foi você a vida a vida